Era dia de festa natalina no SAMI, tinha música para alegrar os idosos, sob o comando generoso da banda do Corpo de Bombeiros de Sergipe. A gente está aqui para se doar um pouco, não só pela época do evento natalino, mas também porque nós, futuramente, nós vamos estar nessa mesma condição. Ritmo irresistível para os idosos, muitos esqueceram o peso da idade e as limitações físicas, que o diga a Dona Maria Crispina, de 100 anos. Há quanto tempo a senhora está aqui? Dois anos. E fica feliz quando tem festa? Eu fico, eu danço, eu só não posso andar, olha o joelho, o joelho era isso, agora que está melhor. Mas aí dá para mexer um pouquinho? É, mas eu dou uma cadeira. Foi nesse clima que a equipe de mulheres do projeto Assembleia de Carinho foi recebida pela administração do lar de idosos. Esposas dos deputados, representantes da Procuradoria da Mulher da Alese e a deputada Dina Almeida conheceram as instalações. A deputada se encantou com o bazar beneficente do SAMI. Estou aqui, assim, apaixonada, pelo acolhimento, pela limpeza. Como você vê, com as coisas tudo bem organizadas. As pessoas todas felizes, não só os que são acolhidos, mas também quem trabalha aqui. Dá vontade a gente também ficar junto com eles, sabia? E outra ideia que eu achei muito bonita foi isso aqui, o bazar. São coisas que podem vir, quem quiser, estiver assistindo, podem vir comprar. Não são coisas usáveis demais, não, viu? São coisas semi-novas mesmo. Qualquer pessoa compraria como novo. Para estas senhorinhas, o sonho de um presente de Natal vai virar realidade. Elas foram convidadas a participar da campanha do Natal Sonhos da Terceira Idade. A ideia é trazer presentes para todos os 60 idosos do lar. Já pediu presente aí, já vai ganhar um presente. Mas vocês já são presentes. Se não trouxessem nada, não tinha problema? Isso é uma forma de humanizar a Assembleia. Então, a bancada feminina, através da Procuradoria, da Frente Parlamentar, e esse grupo das esposas dos deputados, querem exatamente isso, aproximar a Assembleia da comunidade e levar os anseios deles até eles. A gente pensou em montar um grupo de mulheres, as esposas dos deputados e as deputadas, mulher, para levar um pouco de carinho para quem precisa. Por exemplo, aqui no asilo, o SAMI, a gente vai trazer presentes de Natal para os idosos. Porque realizando esse projeto, acaba que a gente fica mais feliz em ajudá-los. O diretor-presidente da instituição ficou feliz com a iniciativa. Aproveitou para convocar toda a sociedade a colaborar com o trabalho do SAMI, criado há 70 anos e mantido exclusivamente por sócios, contribuintes e voluntários. O Natal é sempre um momento em que as pessoas se sensibilizam, procuram fazer alguma coisa pelo próximo. O SAMI hoje tem 60 idosos inseridos na instituição. E esses idosos precisam do apoio da sociedade, para que a sociedade possa trazer também estes momentos de alegria e de confraternização. O Natal é sempre, em todos os anos, ocorrem estes eventos, onde muitos corais, bandas se apresentam aqui na instituição para dar um pouco mais de alegria e participar destes momentos de confraternização com os idosos que aqui residem. Isso faz muito bem para eles e também faz muito bem àqueles que aqui vêm visitá-los.